3, 2, 1... Vinha, vinha... Vinha, vinha... Vinha vinha... Vinha, vinha... Pamela, vinha vai, vinha!!! Manda, vinha vai, vinha tira... Tu vai bem e se tem mil irmãos Todo o mundo quer ser importante O que importa ser um bom ser humano Em Zambalaga é o lugar que soñamos E se chega por avião entre os vagos Todo o mundo quer ser importante O que importa ser um bom ser humano Eu não sei onde está Samaniego Estará no de Susi no lo creo O quizás se haya ido a lo de Alicia O que importa é poder encontrarlo Eu não sei onde está Samaniego Estará no de Betty no lo creo O quizás se haya ido para Paramá O que importa é que no vaya para tu casa Em Zambalaga é o lugar que soñamos